Estou aqui no bonde do Thiago que fizemos essa série aqui sobre astrologia sobre as casas sobre as babas né no bonde da conjunção tal de convite e aproveitando esse estudo que eu fiz gerou uma terapia com as babas eu queria compartilhar aqui também com os signos e com os gravos para evidenciar a questão do que é esse exercício de pesquisar se eu colocasse só o vídeo de babas talvez não queria ficar com essa impressão a esse óleo para esse aqui por isso que eu escolhi 12 óleos fixos e agora vou usar eles de uma maneira diferente para signo e depois para garras para vocês entenderem que a escolha de um óleo essencial seja na aromaterapia vinculada ao diote ao Ayurveda ou a aromaterapia clínica tem que se olhar vários fatores e esse exercício de colocar cada olho no lugar ajuda a gente perceber as as dinâmicas deles que eles são multifacetados certo então estamos aqui agora nos signos vamos lá Ares eu escolhi a palavra chave para resumir uma palavra é o desafio escolhi o óleo tipo Permanent por causa do fator de clareza mental e o menthol esse efeito menthol também não é na questão muscular né os arianos são fortes isso ajuda também a ajudar o corpo lembrando que esses vídeos aqui também vão estar vinculados a minha série de aromaterapia e os primeiros vídeos de aromaterapia tem conceitos básicos tem formas de usar tá então dá uma olhadinha lá o aris causando na cozinha é que eu tô até brincando aqui com cenário que esse aqui faz parte do meu cenário essa cozinha aqui mas estamos também no cenário de saturno mas tem uma playlist lá e depois vão ter outros vídeos também de aromaterapia e aí o verbo aromaterapia e mulher temos touro eu escolhi como palavra chave de touro conforto e o óleo essencial de jasmin porque ele é bom para depressão e a depressão e a depressão na minha concepção é um lugar que a pessoa não se sente acolhida então tá aqui nesta nessa linha de raciocínio gêmeos a palavra chave para os pensamentos escolhi o manjericão que ele é muito bom também para a fadiga mental o câncer palavra chave emoções eu escolhi o óleo essencial de gerânio porque ele é regula o sistema de águas esse o porquê cada óleo só lembrando que tá no primeiro vídeo dessa playlist aqui de astrologia eu expliquei óleo por óleo tá aqui eu tô mais fazendo papum papum não sai experimentando todos de uma vez isso é só para mostrar a dinâmica de pensar a sua aromaterapia e você experimentar os olhos que você tem na sua casa leão a palavra imagem palavra chave eu escolhi o alecrim porque é o óleo essencial que tem a energia solar e tem a ver com leão e disposição penetrância ação alegria tá a virgem a palavra chave manutenção eu peguei o T3 que ele protege ele tem né T3 mais famoso antibiótico tem a ver com proteção manutenção a gente tem a ver com jardim e a libra a palavra chave tipo prazer consumo e eu escolhi lavanda para acalmar essa necessidade de desfrute de libra porque ele é anafrodisíaco escorpião mergulho é a palavra chave e aí eu pus a noz moscada e a canela tem a ver com sistema nervoso nervoso e e eu vejo que esse mergulho do escorpião ele é um mergulho para dentro é uma coisa interna então nutrir o sistema nervoso pode ajudar nesse processo seja lá onde o que está acontecendo escorpião lembra isso aqui para associar astrologia tem vários fatores tá mas aí você vai associando um com o outro e ver qual que você vai usar o sagitário ensinamento a palavra chave eu coloquei o líbano que tem a ver com meditação capricórnio palavra chave esforço eu pus aquela dupla tomilho e orégano para tirar obstáculo que é a dupla picante e amargo 11 aquário palavra chave marginação os óleos essenciais ácidos por serem estimulantes peixes de solução óleo essencial sândalo porque ele tá vinculado à meditação também mas é essa meditação bem sutil bem assim nessa coisa do melhor perfume e o sândalo ele não sei se todo mundo já teve experiência de cheirar um sândalo bem gostoso ele ele é um pouco nebriante mas não é aquele nebriante que te hipnotiza mas ele é um ele te inibria para fora de si assim aqui é uma coisa mais experiencial e vivencial por isso que eu disse digo na minha vivência os meus conselhos de aromaterapia sempre envolve experimentem óleos essenciais não fiquem só estudando sem pelo menos sentir o cheiro ver como isso é fé afeta se isso é bom se isso é ruim para você aí pensa porque que isso é bom se é ruim para você pensa porque que isso pode ser bom ou ruim para outra pessoa é eu não sou a linha protocolar de aromaterapia eu acho importante vocês entendendo para quem como onde está sendo aplicado cada óleo então isso tem a ver da minha linha de ayurveda né hoje estamos em maio de 2020 ainda não foi feita os meus vídeos de aromaterapia e ayurveda qualquer hora sai assim como eu aproveitei o bonde aqui do estudo de astrologia para gravar esses vídeos aqui de aromaterapia e astrologia vamos para o próximo próximo vídeo a gente vai falar dos gravos finalizando a gente vai falar dos gravos finalizando esse momento aqui obrigada aí pela companhia quem quiser compartilhar suas vivências com o olho essenciais vivências de emoção o que você acha que achou que tem a ver com o signo com o outro compartilha comigo é rico essa troca também e pode me ajudar também os meus estudos e assim como eu espero que esse vídeo ajude o estudo de vocês também a gente vai falar dos gravos finalizando